Opa, aqui é o Leandro Souza e nesse vídeo eu vou te dar a minha opinião sincera a respeito da Feira de Caruaru e se vale a pena ou não você está visitando esse local, beleza? Esse vídeo é indicado para você, revendedor, sacoleira, lojista, né? Enfim, você que trabalha com roupas e outros tipos de produtos em geral que tem vontade de conhecer a famosa Feira de Caruaru, né? E aqui eu vou te falar e contar a minha experiência, te contar a minha experiência prática nesse local e te falar se vale a pena ou não realmente você está visitando, beleza? Para começar eu quero te dizer que sim, que vale a pena você estar visitando a Feira de Caruaru principalmente se você é alguém que trabalha com roupas, né? A Feira de Caruaru é hoje um dos melhores locais para você estar encontrando roupas muito baratas no atacado e inclusive muitas das roupas que são vendidas na Feira de Caruaru acabam sendo levadas para o Brás, por exemplo, em São Paulo que é um outro local muito visitado pelas pessoas que desejam comprar roupas baratas então sim, vale muito a pena você estar visitando a Feira de Caruaru se você tem intenção de visitar esse local, pode ir que eu tenho certeza que você não vai se arrepender só para você ter uma ideia, na última viagem que eu fiz recentemente para lá há pouco mais de uma semana, tinha um ônibus até do sul do país então assim, é um local que é visitado por pessoas do país inteiro além de pessoas do sul, tem muita gente também do norte tem muitas pessoas também de outros estados aqui do nordeste que também visitam a Feira enfim, é um local muito bom para você encontrar roupas no atacado questão de preços lá você consegue encontrar roupas de tudo quanto é preço de tudo quanto é estilo desde as roupinhas mais básicas até as roupas mais sofisticadas por exemplo, camisa polo como essa que eu estou vestindo agora você consegue encontrar lá em Caruaru a R$12, R$15 então, assim, é um local muito bom para você estar visitando além de camisas como essa que você consegue, por exemplo, encontrar shorts lá de R$10, R$12, R$15 enfim, é como eu te falei, tem roupas de todos os estilos, para todos os gostos então se você é alguém que, por exemplo, busca roupas para a loja popular a feira poderá estar te ajudando se você é alguém que busca, por exemplo, roupas para lojas mais sofisticadas a feira também poderá estar te ajudando então, enfim, é um local que sim, que vale a pena que, assim, na minha opinião, toda pessoa que trabalha aí de alguma forma no âmbito de roupas tem que visitar esse local porque ele é muito bom beleza? uma dica importante para você que vai visitar a feira é que você chegue com pelo menos um dia de antecedência você tem que chegar com antecedência lá na feira porque assim você vai poder descansar bem e aproveitar a feira aí da melhor maneira a feira tradicional feira mesmo, começa ali na madrugada segunda-feira ali por volta das 5 horas da manhã e aí se estende aí durante o dia até mais ou menos umas 2 horas da tarde sendo que a parte da manhã é o boom da feira é quando você consegue pegar ali as melhores roupas então assim, é muito bom que você chegue aí com pelo menos um dia de antecedência e que escolha também aí hotéis ali que ficam próximos ali à região da feira beleza? então basicamente é isso era isso que eu queria te contar vale muito a pena você estar conseguindo você está conseguindo, né? comprar roupas lá na feira, né? você está visitando aí essa feira se você puder vá porque eu tenho certeza que você não irá se arrepender para fechar esse vídeo, né? eu quero te dar uma dica muito legal quer te dizer que eu tenho uma lista de fornecedores onde eu mostro, né? contatos de fornecedores e fabricantes de roupas presentes em Caruaru se você tiver interesse de conhecer essa lista de fornecedores onde eu vou estar te mostrando os contatos desses fabricantes de roupas fica aí no primeiro link que vai estar aqui na descrição do vídeo que lá eu vou estar te apresentando tudo sobre essa lista de fornecedores e fabricantes de roupas é lá, né? eu apresento contatos de fornecedores e fabricantes que eu conheço, né? aí através de minhas viagens para a feira de Caruaru beleza? então se você tem interesse você já sabe vai estar aí abaixo para você estar conferindo tá ok? se você gostou desse vídeo deixa teu like se ainda não é inscrito no canal se inscreve e ativa o sininho para não perder aí nenhuma de minhas notificações beleza? tchau, tchau e até o próximo vídeo